Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Mais um tutorial vídeo para vocês. Hoje eu quero estar falando sobre atualização o BIOS do seu computador. Bom, alguém já falou para você atualizar o BIOS e você chegou a esse artigo, que eu vou dizer agora, meu primeiro conselho é tenha cuidado e nem sempre é necessário ficar atualizando a versão do BIOS. E cada caso deve ser bastante pensado, pois se trata de um procedimento simples, mas que carrega de um certo risco oculto, pessoal. Bom, em relação a isso, mais nada de desespero. Bom, vendo aqui tudo aquilo que você precisa saber para decidir se realmente é hora de partir para uma atualização de BIOS, pois em várias situações você nem precisa se preocupar com isso. O que é BIOS? BIOS significa Sistema Básico de Entrada e Saída, do termo em inglês, Bezer Input, ou Deput System, e diz respeito a um grupo de instruções que agem diretamente com os componentes do hardware, permitindo testá-los, configurá-los e fazê-los trabalhar corretamente junto ao sistema operacional. Alguns códigos armazenados no BIOS são os primeiros a serem executados quando ligamos o nosso computador. O BIOS, na maioria das vezes, é referenciado erradamente como a BIOS, já que se trata de um sistema. Fica armazenado em um chip, junto com os outros pequenos programas como o setup e o post. Durante a evolução das placas e componentes, os sistemas básicos foram armazenados em diversos tipos de chip, como o ROM, EPROM e EPROM, e o flash ROM, uma das mais recentes. Talvez que você inclua um novo componente ao seu computador, como por exemplo, uma placa de rede. O BIOS deve ser capaz de reconhecê-lo em iniciar funcionamento do sistema. O POST, POWERON, CELT, TEST, vai verificar se todos os componentes fundamentais do sistema estão funcionando corretamente. Logo, quando o computador for ligado, esse procedimento que sempre ocorre quando você aperta o botão de ligar e percebe que seus discos são reconhecidos, a maioria é testada a placa de vídeo e é iniciada. É um trabalhão. O que acontece antes mesmo do sistema operacional tomar conta? Bom, em relação a isso, por que precisamos atualizar o BIOS? Como vimos, BIOS é um software e, periodicamente, o fabricante pode lançar atualizações que podem corrigir eventuais erros, melhorias de performance ou dar suporte a novos dispositivos e componentes que não eram compatíveis com a versão anterior. Isso abre um leque de possibilidades para que você possa decidir se realmente vale a pena fazer a atualização. Se, por acaso, você adicionou uma placa ultramoderna e ela não está trabalhando corretamente ou sequer foi reconhecida, provavelmente é extremamente justificável procurar uma nova atualização. No caso de correção de falhas e aumento de performance, reconhecendo ou recomendo analisar antes que as quais essas correções e se realmente elas se justificam. Qual é o risco de se atualizar o BIOS? Vou dizer o risco, pessoal. Como eu disse anteriormente, o BIOS é um sistema gravado em um chip da sua placa-mãe, que funciona antes mesmo do sistema operacional poder começar os seus trabalhos. Assim que qualquer falha nesses programas básicos vai comprometer o funcionamento do computador, que não vai ter a chance de instruir o seu só a começar a funcionar, em outras palavras, sem o software adequado, o seu hardware literalmente morre. Bom, em relação a isso, pessoal, e o que pode causar nessa falha? Se por algum motivo a atualização do BIOS for interrompida, seja por um desligamento forçado ou falta de energia elétrica, os dados gravados no chip podem se corromper, e aí fica muito difícil ressuscitar esse pobre computador. E sim, possível, o processo é complexo e nem sempre funciona, pessoal. Claro, pessoal, lembrando que quando morre a placa, por falta de energia elétrica ou alguma falha do componente na hora da atualização da BIOS, a placa deixa de existir. Praticamente já não tem mais nenhum jeito, nenhuma possibilidade de você poder estar trazendo a vida, a placa-mãe, tá bom? Bom, em relação a isso, pessoal, algumas placas mais modernas são capazes de perceber que o BIOS está corrompido e sobrescrever o software danificado como uma espécie de cópia de segurança vinda de fábrica. Por esses motivos, recomendo que sempre você avalie se realmente vale a pena ter atualizado, ficar atualizando o seu sistema básico sempre que uma nova versão for disponibilizada. Como fazer o update do BIOS de um computador? Bom, costumo falar que é a parte mais difícil, né? Pois é claro, pessoal, que na hora de fazer a atualização, é decidir se é necessário tomar uma coragem para começar o procedimento e depois disso o processo fica bem simples. Se sua placa-mãe for relativamente nova, fabricada a partir de 2008, o processo é bastante simples. Basta descobrir o fabricante do BIOS e o modelo da placa-mãe e baixar a versão mais atual do sistema no site do fabricante. Geralmente, essa atualização já vem em formato executável, extensão ASH, e basta clicar duas vezes sobre o arquivo baixado e seguir os passos indicados na tela. Bom, que normalmente é o tradicional. NETS, NETS, NETS FRIENDS. Se você não sabe qual é a versão e o modelo do seu BIOS, confira um artigo que mostra como descobrir o fabricante de uma placa ou componente, usando o Everest, na seção placa-mãe que você pode até encontrar o link para o download e na versão mais atualizada do BIOS. Tá bom? A partir daí, pessoal, entre no site do fabricante, na Mondebord, e procure uma atualização exatamente para o seu modelo. Vou exemplificar. Com o modelo da minha placa, entrei no site do fabricante, procurei a área de suporte, download de drivers e atualizações, e cheguei a essa área, tá? A área a qual havia falado para vocês sobre o Everest. Bom, em relação a isso, pessoal, o que é mais importante? Verifique a data da versão e se o seu sistema está atualizado. Uma rápida busca e você também descobre quais são as novidades dessa versão. Em alguns casos, o arquivo executável possui um texto inicial que explica detalhadamente quais serão essas atualizações. Bom, lendo atentamente, avalie as necessidades e decida se vale a pena ou não. O processo de atualização não vale mais que alguns poucos minutos, e não pode ser interrompido de forma alguma, por isso sempre faça algumas recomendações. Não faça esse processo fazendo outras tarefas no computador. O ideal é reiniciar a máquina, aguardar a carga completa do sistema, só então executar a atualização. E se for atualizar o BIOS de um notebook, certifique-se de que a bateria esteja completamente carregada, ou que tenha carga suficiente para garantir uma boa autonomia. Se não for um notebook, procure utilizar um no-break. Como vimos, se você der o azar de uma falta de energia no momento da atualização, é problema na certa. Bom, para nós encerramos. Como atualizar BIOS em placas antigas? Se sua placa-mãe foi fabricada antes de 2008, provavelmente não vai conseguir fazer o atualização diretamente no seu sistema operacional. O procedimento é um pouco mais complicado, e existem várias possibilidades dependendo do modelo. Os modelos mais antigos só podem ser atualizados através da troca do chip, e nesse caso, provavelmente não vai valer o esforço, pois esses chips não são mais facilmente encontrados no mercado nacional. Alguns modelos antigos possuem aplicativos específicos gravados diretamente no chip onde o BIOS está. Eles são acessados diretamente na página inicial. Veja uma imagem que vocês mesmo podem pesquisar. Bom, nesse caso, você deve fazer download de um arquivo, gravar em um disquete, um CD, ou reiniciar o seu computador, entrando diretamente no aplicativo, que pode ter vários nomes. No nosso, um exemplo. O Under Flash. O programa vai perguntar em que unidade o arquivo no novo BIOS está gravado, e a atualização será feita em minutos. Depois de terminar o processo de atualização de BIOS, o que recomendo é desligar completamente o computador por alguns segundos, e só então ligá-lo para o primeiro touch. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe a pessoal, e até a próxima.